O futebol é neste momento um fenómeno mundial. Ele atravessa todos os continentes, atravessa todas as gerações e provoca grande paixão. E o futuro do futebol é algo que preocupa de forma positiva a sociedade, porque é um jogo apaixonante, é um jogo que gera muitas emoções, é um jogo que muitas vezes condiciona a vida das pessoas, a vida dos adeptos. O thinking de futebol é decisivo porque aborda as várias vertentes do jogo. O seu lado mais comercial, o seu lado mais jogável, o treino, as instalações, os adeptos, os mídia, portanto, todos aqueles que estão por trás do futebol e que vivem o futebol no seu dia-a-dia são falados, são discutidos e são refletidos pelos dias do thinking de futebol. Portanto, é um evento muito importante para obrigar as pessoas a refletir e depois da reflexão, tornar essa reflexão, transformá-la em conhecimento que possa ajudar o futebol no seu futuro. é o... Neste momento a projeção que a Arábia Saudita está a ter ao nível do futebol está a atingir os vários pontos do mundo, porque é uma liga que neste momento tem os melhores jogadores mundiais, dos melhores jogadores mundiais estão a servir a Liga Saudita, como Cristiano Ronaldo, o Benzema, o Brozovic, o Neymar, o Otávio, o Sadio Mané, tantos, tantos Bono, tantos jogadores sauditos, tantos jogadores que estão a jogar na Arábia Saudita são referências no mundo. Portanto, ao serem, ao serem, ao estarem neste, neste, neste país, são jogadores com milhões e milhões de seguidores, o mundo não, mesmo as grandes marcas não olham para o lado quando isto acontece. Portanto, estão sempre associadas aos grandes jogadores e estão, a partir do momento, são associadas a eles, as grandes marcas ficam também associadas ao... à Arábia Saudita, ao seu futebol. Portanto, de forma natural, um evento como o Sinking de Futebol, onde se discute tudo aquilo que é fenómeno do futebol, está claramente interessado daquilo que se passa na Arábia Saudita. Há duas formas de avaliar, avaliar aquilo que é o desempenho da minha equipa, do Nasser, e aquilo que é o desempenho da própria Liga. No seu todo, a Liga ainda mostra aqui alguma clivagem entre as equipas, alguma diferença entre as equipas, uma diferença natural, normal, como existe em todos os campeonatos do mundo, em que há equipas que estão melhor apetrechadas em termos de qualidade dos jogadores e outras menos, mas não quero dizer com isto que as equipas com menor capacidade para investir nos grandes jogadores, elas não deixem de fazer grandes campeonatos. A nível do Nasser, foi um início em falso, foi um mau início do campeonato, nos dois primeiros jogos tivemos duas derrotas, felizmente retificámos rápido e conseguimos três vitórias. No início da época também tivemos a conquista da Champions de Clubes Árabes, que nos trouxe também muita felicidade e que é um grande motor para o nosso desempenho futuro. Só ele pode dizer o que é que eu atraio à Arábia Saudita. A mim, o que me atraiu à Arábia Saudita foi estarem cá os melhores jogadores do mundo e é uma questão de prestígio. O Steve Agerar certamente dirá o que é que veio, o Manchini dirá porque é que veio para a seleção, o Jesus porque foi para o Lilal, cada um falará por si. Eu vim pelo prestígio, vim porque senti que aqui estava uma liga com grande capacidade para se desenvolver no futuro e com grande projeção mundial. É uma felicidade ter o Cristiano Ronaldo no plantel, assim como ter todos os outros jogadores que eu tenho. É um jogador que é uma referência mundial por aquilo que ele faz em campo e por aquilo que ele faz fora do campo e pela forma lúcida com que reflete e fala sobre o futebol. Tem sido gratificante. É um jogador que não se poupa as forças, que é muito dedicado, que é muito determinado, focado, muito ambicioso. Transporta um conjunto de valores que são fundamentais para o desempenho da profissão. Não, quem tem a responder a isso é quem fez as nomeações, eu não tenho nada a falar sobre isso. Sei que ele está a ter um grande desempenho em 11 jogos desta época, tem 12 golos, já tem os jogos do campeonato, tem já 4 assistências ou 6 assistências, o desempenho dele está a ser muito bom, mesmo em contexto de dificuldade contra equipas de nível bom. Portanto, isso é o que me interessa. Agora, depois as nomeações ou não, isso já não... Ele já tem... Ele quer sempre mais e mais e mais, mas já, certamente, já se sente muito feliz por ter estado e estar ao mais alto nível até uma idade tão avançada como ele já tem para se jogar futebol, que ele com 38 anos continua com objetivos grandes. Portanto, se ele voltar a ser nomeado, é tudo fruto do trabalho e neste momento não estar, não quer dizer que ele não tenha a qualidade que havia neste ano passado. Cristiano Ronaldo foi um nome grande a chegar, um nome maior a chegar, o que chegou mais cedo e deu uma visibilidade muito grande a toda a liga e com ele, depois dele vieram muitos mais e iam de vir muitos mais. Claramente, é uma liga em ascensão, é uma liga muito atrativa em termos de prestígio. Portanto, ele abriu caminho e agora muito já se seguiu e continua a seguir. É mais um bom jogador mundial, portanto, não me espanto nada que se fale nos grandes nomes para virem para a Liga Saudita. Já tantos chegaram, tantos estão a vir, portanto, é só mais um nome, uma grande referência a poder vir. Mas é natural que se fale, porque se fala em todos aquilo que são os bons jogadores. É neste momento uma liga referência no mundo, é neste momento uma liga em crescimento, é neste momento uma liga com muito potencial para ficar ao nível das grandes ligas europeias. E aí 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 E aí